E aí galera, bem-vindo a outra vídeo aula do CyberLink PowerDirector 10. E nela vamos fazer um pequeno tutorial a respeito de efeitos especiais do próprio CyberLink PowerDirector. Lembrando que os efeitos especiais são básicos, é o que já vem com o CyberLink PowerDirector. Então, não venha com aquela história, ah, mas essa coisa é muito ruim, os efeitos são horríveis e tal. Como eu falei, a vídeo aula vai ser básica, são os efeitos que eu iniciante para fazer. É só um vídeo aula básico para você colocar um efeitos especiais simples, que já tem no PowerDirector 10. No meu caso, baixa aqui a versão normal, PowerDirector. Aí vamos dizer que você tem um vídeo aqui. No meu caso, aqui meu vídeo, eu estou tocando uma música no vídeo de descontração, que eu não sei se eu ia colocar aqui no YouTube. Que se você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha no YouTube esse vídeo aqui, do descontração número 5, 6, sei lá. Então vamos lá. Primeiro o que eu vou fazer, eu vou dizer que você quer colocar um efeito de chuva. Então como é que você coloca esse efeito de chuva? Primeiro você vai vir bem aqui, onde tem essa florzinha aqui, Effect Room, que seria a sala de efeitos. E aqui tem vários e vários efeitos disponíveis. Nessa vídeo aula eu vou tratar mais sobre partículas, que seria tipo alguns efeitos da própria imagem que vai entrar na tela. Tipo chuva, vento, essa névoa e assim por diante. Que seria o principal dessa vídeo aula agora. Então vamos lá. Eu falei sobre chuva, não foi? Então vamos lá, procurar Rain aqui. Rain, chuva. O que eu vou fazer? Vou vir bem aqui. Aí bem aqui, o Rain só possui um efeito para cada edição de vídeo. Você não pode colocar mais de um. Aqui no caso, como podemos perceber, ó. Movie, Play. Aí começa a chover. Então é um pouquinho, é... Pequeno, né? Porque acho que o vídeo aqui é pequeno. Mas eu vou tentar ampliar um pouco. Pronto, ampliei aqui. Então vamos ver como foi que ficou. Aqui nos efeitos de chuva e tal, né? Ah, é, parece ser simples o efeito. Mas eu queria que ficasse diferente a chuva e tal. Então vamos fazer isso diferente. No caso, eu vou clicar aqui, bem aqui. Rain, bem aqui no efeito que nós colocamos. Modify. E bem aqui vamos modificar os... É, propriedades da chuva que nós colocamos. No caso, tem densidade. Eu vou aumentar um pouquinho a densidade. Direção, que seria o local que a gente botar indo. Ou é pra direita, ou é pra esquerda. Ou é pra direita. E agora vamos ver como foi que ficou. Do início. Ó, o papel dele que ela tá vindo assim, ó. Inclinar, um pouquinho inclinar a chuva. E tá mais fraco, parece. Bem, então vamos a outro efeito. Vamos lá. Vou apagar esse daqui e vamos pra outro. Partícula. É, como eu falei, esse aqui é vídeo. Olha só pra você ter uma noção básica dos efeitos que possui no... Eu vou saber nem que pode ir direto. É... Outra aqui. Vamos lá. De raio. De raio, ó. Por isso que eu falei no meu... Como tá lento. Eu não sei se você viu, mas no meu canal do YouTube tem um canal... Tem um vídeo chamado... Tem uma... Um quadro chamado Tutovlog. Que é como eu ensino vocês a criar um vlog. E no meu Tutovlog 2 eu ensinei vocês... Ou, se vocês não tenham visto, né. Eu ensinei como é que... Edita um vídeo e a importância de editar um vídeo. Então... Eu tô, mais uma vez... É... Peço uma mesma tecla. Você não adianta ter um... Só um editor de vídeo. Você tem que ter vários editores de vídeo pra poder fazer. No meu caso, ó. Eu utilizo o CyberLink PowerDirector. E também eu utilizo o After Effects. Pra poder fazer os efeitos especiais. Porque o CyberLink PowerDirector, apesar de editar um vídeo bem... Ele não tem muitos efeitos especiais. Então, eu tô dando só aqui os efeitos. Vamos lá. Vou clicar aqui em Lighting, que seria o raio. Vamos ver como é que ficou. Normal. Ó... Que paia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos modificar um pouquinho ele. Modify. Vamos modificar o local que ele vai ficar aqui, ó. X e Y. Então, vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho aqui. E vai um pouco pra dele, se não me engano. E aqui ele vai... Para cima e para baixo. Vou colocar... Mais pra cima. Pronto. Bem aqui. Tem aqui um modelo que vai ficar o seu raio, ó. Bem aqui. Bem pequenininho. Por exemplo. E isso vai modificar o tamanho do raio. De efeito aqui. Feito isso. Play. Move. Ok. Colocado o começo. Bem aqui tem um raio. Pode perceber. Então, é... Só mais um efeito pra poder determinar. Vou colocar esse efeito aqui. Que não é de partícula. Vou colocar um efeito especial de... Estilo. E aqui tem vários estilos. Vem aqui. Style. Tem 39 modos de estilos que você pode colocar. Aí, esses efeitos especiais. Eles tipo modificam as propriedades da... Cor da tela. E brilho. E tudo junto. Imagine só. Aqui tem vários modelos. No meu caso, eu vou colocar aqui. Ambos. Que é um efeito tipo... É... Deixa cinza com preto o vídeo. Então, vamos lá. Vamos ver como foi que ficou. Vou colocar no início, né? Aí, como vai passando o vídeo. E começa o efeito especial. Ambos. E fica totalmente esquisito. Mas sai um efeito especial. Que talvez possa servir com alguma coisa nos seus vídeos e tal, né? E assim por diante. Pronto. Só isso. Então, galera. Esse foi o efeito especial que eu ensinei pra vocês. Os efeitos totalmente simples. Super simples. Do Cyberlink PowerDirector. E lembrando. Qualquer dúvida, eu pergunto nos comentários. A respeito desse efeito especial que possui o After Effects. Qualquer dúvida, eu pergunto nos comentários também. A respeito de outras vídeo-aulas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui em cima. Que ajuda bastante a crescer o canal. E até a próxima no canal Drag Tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho